Bom, e aí entrando agora especificamente sobre a escrita do roteiro. O roteiro é o guia que vai fazer aquilo que está na sua cabeça, na sua imaginação, no seu pensamento, de forma estruturada, se tornar um produto audiovisual. Primeira coisa, gente, prefira uma dica, prefira uma linguagem informal e descontraída, tá certo? Isso é fundamental. Esse conteúdo educacional, quando você está falando com seus alunos, que ele procure ter uma dinâmica de uma conversa, tá certo? Prepare esse roteiro com uma certa antecedência, tá certo? Porque ele vai te ajudar a pensar como essa estrutura narrativa vai ser construída. Pensando que o roteiro não pode ser uma camisa de força, não pode engessar, mas ele precisa trazer os elementos necessários para que você organize a sua narrativa audiovisual ao gravar a sua videoaula. Como eu já disse hoje, pensar em começo, meio e fim, né? Porque o espectador precisa saber onde você vai chegar com esse conteúdo. Precisa saber onde você vai chegar com essa aula que você está apresentando para ele. Os vídeos curtos geram melhor resultados. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que sugere alguns tempos de duração, porque eu vi que muitas pessoas perguntaram já sobre isso aqui no chat da live. Bom, se o assunto for longo, como eu já disse anteriormente, divida, fraçone esse assunto em temas mais curtos e façam vídeos mais curtos, porque isso facilita para você no desenvolvimento desse conteúdo, assim como também faz com que a audiência fique mais tempo com você nesses vídeos que são mais curtos. Considere o tempo de duração para cada formato e aqui eu sugiro alguns tempos para cada formato ou para cada plataforma. Então, por exemplo, vídeos. Sugiro que o vídeo tenha de 5 a 10 minutos de duração, não mais do que isso. Vídeos com mais de 10 minutos, dificilmente você vai ter, de fato, uma audiência conectada com você o tempo todo. Feed do Instagram. Então, quer fazer uma chamadinha para os seus alunos, ou não perca a nossa aula hoje, ou falando algum tema relacionado, alguma pílula relacionada ao seu conteúdo, o feed do Instagram, ele segura o seu vídeo até 1 minuto. Com mais de 1 minuto, ele migra para o IGTV, onde ele armazena até 10 minutos de vídeo. Então, o que quer dizer isso? Olha, se eu vou fazer um vídeo de 5 minutos e quero ir para o Instagram, eu preciso saber que só o primeiro minuto vai aparecer no feed. Os outros 4 minutos, ele vai, ele direciona o espectador para o IGTV. Então, ou seja, isso quer dizer que o supra-sumo do meu vídeo precisa estar nesse primeiro 1 minuto e isso precisa ser pensado no roteiro. Bom, entrevistas com até 30 minutos, live, como é o nosso caso, de até 60 minutos, e mesa redonda ou roda de conversa com até 30 minutos, que são os tempos médios em que a gente consegue segurar bem a maior parte da audiência. Bom, vamos lá. A estrutura do roteiro. O que a gente precisa pensar, então, ao executar esse roteiro? O que você vai dizer? Qual é o problema que você vai resolver na sua aula? Pense sempre o seguinte, um problema para cada aula. Lembra da história do assunto que às vezes é muito longo, que é preciso a gente fatiar esse assunto em temas menores? Então, pense sempre isso. um vídeo curto com um tema dentro de um assunto que procure resolver um problema. Tá certo? Bom, organiza suas aulas por parte ou por temas, como eu já disse, e preveja o uso de recursos de apoio. Então, por exemplo, uma lousa, uma TV, como nós estamos usando aqui, ou materiais de arquivo. Tá certo? Vamos imaginar que um professor de história vai falar sobre o golpe de 1964. Existe um conjunto de conteúdos arquivados no YouTube, por exemplo, que podem ser utilizados para ilustrar essa aula, que é um exemplo de material de arquivo. Tá certo? Então, é bom a gente pensar que os materiais de arquivo, eles existem para nos ajudar, para contextualizar o assunto, para trazer um exemplo, para trazer uma realidade que às vezes o aluno vai ter mais facilidade de compreensão com esse material de arquivo. E os hiperlinks. Tá certo? Os hiperlinks, eles podem ser inseridos tanto nos vídeos que vão para o YouTube, quanto nas descrições dos conteúdos. e o tempo todo, eles podem nos ajudar em ampliar a interação entre o conteúdo e aquilo que você quer expandir. Então, por exemplo, nós publicamos há uns 10 dias atrás, dentro do projeto Mídia Zedu, uma cartilha com ferramentas para auxiliar os professores a acessarem as plataformas de mediação tecnológica para aulas online. E essa cartilha que está disponível no site, inclusive, no site do CriaLab, quem quiser acessar, tem uma infinidade de hiperlinks que mandam os professores para tutoriais, que mandam eles para, enfim, para a loja de aplicativos do Google. Então, os hiperlinks, eles ajudam a ampliar o alcance do conteúdo. Bom, pense que em um vídeo, nós vamos ter um texto que é oral. Tá certo? Então, escreva um texto pensando na oralidade que é diferente de um texto escrito. Sobretudo para nós que somos professores universitários, estamos acostumados a escrever textos rebuscados, textos academicistas, textos que vão ser enviados para revistas, para eventos. Então, pense num texto em que a oralidade seja agradável, que as palavras tenham uma sonoridade agradável. e eu sempre sugiro que você deva mostrar esse texto do seu roteiro para alguém. Tá certo? Porque aí, se essa segunda opinião entender aquilo que você está querendo dizer, quer dizer que seu roteiro está no caminho certo. E uma outra dica preciosa é que sempre preveja um tempinho no final para um resumo e fazer ali durante alguns segundos a amarração da sua aula. Bom, vejam uma proposta de estrutura que eu vou mostrar para vocês agora que é essa daqui em que a gente divide a estrutura do roteiro em três colunas. Tá certo? A primeira diz respeito ao tempo. Ao tempo que você vai usar, que você vai gastar para cada uma das coisas que você quer dizer. A segunda delas é o vídeo. Então, ou seja, na coluna vídeo vai entrar tudo que é visual. Tá certo? Então, se você quiser botar uma vinheta ou se você quiser usar uma animação ou imagens de arquivo ou algum tipo de efeito gráfico ou cartelas com dados, por exemplo. Aqui nós estamos usando cartelas com informações. Vamos imaginar, por exemplo, um professor de física ou de matemática que quer fazer uma apresentação de uma fórmula. Então, a cartela é um excelente elemento visual para explicitar isso. Tá certo? Bom, no áudio, na coluna áudio vai entrar tudo aquilo que é sonoro. Tá certo? Como, por exemplo, a sua fala, o seu texto, ele é um elemento sonoro. Embora no roteiro ele apareça como um elemento textual, ele vai se tornar um elemento sonoro. Música, fundo musical, demais efeitos sonoros ou ruídos que você queira inserir no momento da edição, por exemplo. Em aulas mais simples, como, por exemplo, aulas gravadas a partir de uma webcam que não vai passar por edição ou aulas que vão ser feitas diretamente a partir de uma plataforma de web conferência como o Hangout Meet, por exemplo, da plataforma Google, você vai ter mais dificuldade de inserir esses efeitos. Tá certo? Mas, enfim, é possível fazer também. mas é sempre bom a gente ter no horizonte como esses três elementos tempo, os elementos de vídeo e os elementos de áudio eles podem estar harmonizados dentro do seu roteiro. Tá certo? Bom, vamos lá. Aqui eu estou apresentando para vocês um exemplo de um roteiro já montado. Tá joia? Aqui vocês podem observar que no canto aí esquerdo da tela a gente tem o tempo tá certo? 16 segundos 21 segundos 31 segundos 41 segundos 3 minutos e 12 3 minutos e 17 E aqui a gente tem tanto elementos de vídeo e elementos de áudio. Quando eu tenho um elemento de vídeo um elemento de áudio na mesma linha isso quer dizer que esses elementos eles aparecem no meu vídeo de forma simultânea. Então, por exemplo se eu tenho uma fala do professor numa linha e nessa mesma linha lá na coluna de áudio aparece fundo musical da música tal isso quer dizer que durante aquela fala do professor vai ser inserido aquele áudio. Tá certo? Quando eu não quero que os elementos de áudio e de vídeo sejam sincronizados ao mesmo tempo eu vou colocar isso em linhas diferentes. Então, por exemplo um professor de português ele está fazendo uma análise de uma música do Chico Buarque de Holanda. Então, o professor ele vai numa linha colocar a fala dele né então agora nós vamos falar sobre a música Roda Viva de Chico Buarque que foi produzida em tal contexto da ditadura e vamos ouvi-la. Então, isso vai estar fora da linha em que está a fala do professor. Ele vai ter que estar na linha abaixo de modo que quem lê o roteiro ou quem for editar essa aula consiga entender que eu tenho dois momentos diferentes. Primeiro o professor fala sobre a música depois a música ela é executada. Tá certo? Ou se por exemplo ao longo da execução dessa música o professor vai destacar algumas palavras que são palavras-chave daquele texto referente à música esses elementos gráficos podem estar aqui na coluna de vídeo entrando ao mesmo tempo enquanto a música está sendo executada. Lembrando que essa dinâmica ela se dá quando o professor tem a capacidade de editar esse vídeo em algum software. Tá certo? Em aulas mais simples talvez não seja possível a gente ter essa riqueza de elementos gráficos com elementos sonoros e elementos audiovisuais de forma concomitante. mas enfim mas é possível fazer. Tá jóia? Bom, como calcular o tempo que é uma coisa difícil né? O professor costuma falar muito trouxe para vocês uma dica que é super valiosa que eu uso muito sobretudo quando estou fazendo roteiro para podcast no CRELAB a gente trabalha com produção de podcast com alguns professores da UIG quem quiser conhecer nossos podcasts acesse lá o site da rádio do UIG Educativa que é rádio.ug.br do lado direito lá tem o menuzinho do podcast e nós temos alguns trabalhos de professores colegas da universidade. Bom, então um texto com leitura lenta você precisa de 100 palavras por minuto. Eu uso sempre a leitura média que é de 130 palavras por minuto e a leitura rápida com 160 palavras por minuto. Isso te ajuda ao fazer o roteiro a pensar quanto tempo a medir a mensurar quanto tempo você vai precisar para cada para cada texto que você vai falar ao elaborar lá a sua planilha do seu roteiro. Tá certo? certo?